Ele é o clássico companheiro do brasileiro. Não pode faltar na dispensa da Dona Mari. Lá em casa não pode faltar ainda mais, porque o meu filho é daqueles que tomam café o dia inteiro. Então o café é indispensável. E não foi só o café que ela notou que subiu. Dona Mari percebeu aumento nos preços de outros produtos, como a farinha, o açúcar e o feijão. Todos que fazem parte da cesta básica, composta por 13 itens. Sendo que 12 deles apresentaram alta segundo o Diese. Quais os itens que o senhor notou que mais pesaram um pouco desses básicos? Sem dúvida a carne. Até porque lá na minha residência a gente consome muita carne. Então a gente nota que isso é o que mais pesa no bolso. O Departamento de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos aponta que os preços dos produtos da cesta básica estão acima da média da inflação. Em um ano, a cesta básica registrou uma alta de 10%. Em fevereiro, todas as capitais apresentaram aumento neste conjunto de itens essenciais. Porto Alegre foi a que teve a alta mais expressiva, de quase 4%. Seguida de Campo Grande, com cerca de 3% e o empate técnico entre Goiânia e Curitiba, cada uma com aproximadamente 2,5%. 50 milhões de brasileiros vivem com um salário mínimo de R$ 1.212. A economista do Diese afirma que o trabalhador vem perdendo seu poder de compra. Se a gente for olhar, quem ganha salário mínimo gasta mais de 60% do seu salário somente com a compra dos alimentos, sobrando muito pouco dos demais efeitos do orçamento. Para economizar, Mari pesquisa bastante. Procura as ofertas, onde tiver oferta a gente vai, porque não dá para comprar no primeiro que a gente entra.